Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pesto, te matei pra não me voltar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais mudará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz em viver os momentos de amor como você Fui obrigado a guardar para não ter que lembrar Da nossa noite de tanto prazer O cordão de ouro, pra que me contar Se eu adoro, outro adoro e não percebo O cordão de ouro, não quero mais te ver Pra não perder e chorar quando eu me lembrar De quem me deu você O cordão de ouro, pra que me contar O cordão de ouro, pra que me contar O cordão de ouro, não quero mais te ver Pra não perder e chorar quando eu me lembrar De quem me deu você Pra não perder e chorar quando eu me lembrar